E aí, DJ LH, solta o beat, tá, 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 é o Jajá MP É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel, pode soltar o Mandel Solta o beat, tá, 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 é o Jajá MP Joga a buceta pro LH, joga a buceta pro Jajá Joga a xerequinha na frente do FCPá Joga a xerequinha na frente do FCPá Joga a buceta pro LH, joga a buceta pro Jajá Joga a xerequinha na frente do FCPá Na onda do lado ela vai jogando Na onda do lado ela vai jogando Que o que vai jogar é só Na onda do lado ela vai jogando E aí DJ LH, solta o beat É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela É o Jaja MP Joga a buceta pro LH Joga a buceta pro Jaja Joga a xerequinha na frente Deve ser bar Joga a xerequinha na frente Joga a buceta pro LH Joga a buceta pro Jaja Joga a xerequinha na frente Deve ser bar Joga a xerequinha na frente Deve ser bar Na onda do lado ela vai jogando Joga a buceta pro Joga 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 Joga a buceta pro Joga